Olá galera do Youtube, aqui é Fábio Souza Eu gostaria de mostrar pra vocês uma canção do meu segundo CD Que vai sair agora no meu segundo CD Essa canção diz Ser Humano Carente Ela fala muito da pessoa que está passando dificuldade E aí droga o joelho pra falar com Deus e reconhece que ele nada é sem Deus E essa música é isso que ela significa pra mim Foi um dia que eu estava questionando com Deus algumas coisas E aí eu reconheci o quão pequeno eu sou e quão grande é o Senhor Jesus na minha vida Amém? Quero mostrar pra vocês a música Ser Humano Carente Quem precisa melhorar sou eu Quem precisa renunciar sou eu Sei que nada solto és meu Deus Sei que não posso, mas Tu pode E o que tenho é tão pouco, Senhor Vou derramar em Teu altar Que o meu velho velho na cruz irei crucificar E o meu velho velho na cruz irei crucificar Quem sou eu pra decidir que caminho vou trilhar Não fui eu que te escolhi, mas escolheste a mim Quem sou eu pra te dizer que sou independente Eternamente Tu és Deus e eu vou ser humano dependente E ser humano tão carente, Senhor Sei que nada solto és meu Deus Sei que não posso, mas Tu pode O que tenho é tão pouco, Senhor Vou derramar em Teu altar O meu velho velho na cruz irei crucificar O meu velho velho na cruz irei crucificar Quem sou eu pra decidir que caminho vou trilhar Não fui eu que te escolhi, mas escolheste a mim Quem sou eu pra decidir que sou independente Eternamente Tu és Deus e eu vou ser humano tão carente Tão carente, tão carente de Ti Tão carente de Ti, dependente de Ti Tão carente de Ti, Jesus Quem sou eu pra decidir que caminho vou trilhar Beleza? Essa é a música, é ser humano carente Deus abençoe todos vocês